Eu lembro da minha primeira novela, que foi Caboclo. Benedito. Benedito. Zé Luiz sempre colocava uma musiquinha, assim, pra entrar no clima, quando tinha uma cena de emoção. Zé Luiz Vilamarinho, diretor. Zé Luiz Vilamarinho, diretor. Ele tinha esse hábito, eu achava muito fofo, assim, porque você entra no clima, mas não o tema da personagem. Mas, assim, fora, quando eu escutava a música, até hoje, assim, às vezes eu tô numa festa, as pessoas tocam, elas começam a tocar a música que era tema da minha personagem, Caboclo. E você, você de mocinha, você fez a vilã Aline do Amor a Vida, né? Que era a música da Ana Carolina também. Ana Carolina. Porque fazer mocinha, de repente, foi fazer vilã. Vilã, aí é a nossa vida, né? Vai, ó. Mas eu fui, assim, ó, por exemplo, ó, Paraíso, foi uma mocinha que já tinha uma personalidade meio ali pra vilã. Tá. Não era tão mocinha assim, não. Depois ela termina mocinha. Paraíso, que também era o remake. Remake também. Foram as três que eu fiz do Benedito na sequência, assim. Porque Caboclo, assim, amou-se para isso. O Benedito foi o cara, né, pra você, não foi? Me abriu a porta, assim, pra uma personagem maravilhosa, assim, que é uma personagem, assim, ele escreve com a alma mesmo, o Benedito, né? Você se emociona lendo o texto dele, assim. Vendo o Pantanal. Uma vez eu falei assim, ué, porque às vezes ele colocava na rubrica, assim, é nesse momento, escorre uma lágrima. Ele me falava assim, gente, mas como ele sabe qual o momento eu vou me emocionar, né, como atriz? E eu me emocionava naquele momento. Aí um dia eu perguntei pra ele. Falei assim, mas o que você coloca na rubrica e você acerta o momento da emoção? Ele falou, porque eu escrevo e me emociono. Então, onde eu... Ele chorava, junto? Chorava. Chorava escrevendo. O máximo. É. Mas Aline, quando você lembra da Aline, assim, da... Voltando lá, Aline, do Amor na Vida... A vilã, a vilã, a vilã. A vilã, você lembra de um... Ela churachava o negócio do bebê, não é? É. Bebendo pano, não tinha essa coisa? É. Tratava mal o bebê. Para de chorar. Chato. Chato. Quer mamar de novo? E aí, era muito difícil pra mim fazer isso, assim. Foi difícil fazer vilã. Foi difícil. Não, é esse momento. O resto tem um deboche que eu gosto. Mais a coisa com o filho, assim, né? Mais a coisa com criança, assim, que eu ficava meio chato. Não vou trocar tua fralda, vai ficar sujo. Era sempre meio... Caraca. Era muito mal. As pessoas falavam... Tinha aquela coisa de as pessoas falarem com você na rua? Tem isso, às vezes, né? As pessoas falavam com a gente na rua, né? Falavam. Nossa, várias. E as crianças me amavam, mesmo sendo vilã. As crianças gostavam muito. Tem várias fãs mirins dessa época, assim. Foi uma loucura, não sei por quê. É mesmo? E aí, elas me paravam. Uma vez, uma menininha me parou e falou, Tinha, eu te amo tanto. Tanto, mas o que você faz não é de Deus. Eu falei, é. Não segue esse exemplo. Mas eu não sou. Eu sou coisinha. Eu vou fazer uma brincadeira com você. Lembrando da Aline, já a gente está falando dessa coisa da Aline. As pessoas pedirem para fazer. Então, eu vou pedir para você fazer uma coisa para mim agora. Você vai me dar uns culaches, como a Aline. Então, com essa energia da Aline. Uns culaches, assim. Fala, assim. Pô, a bebida está ruim. Ruim. Esse after. Musiquinha de fundo. Pode ser, Max? Música de intenção de ator. Atriz, atriz. Uma atriz dramática como Vanessa Giacomo. Atenção, galera do after. Ela vai me dar uns culaches agora. Fala mal dessa after. Essa bebida. Aline. Cara, me chamou para isso aqui. Essa galera, ex-nidro. Tenho que fingir que eu gosto dessa gente. Eu não gosto. A minha estrada está bom ótimo. Minha bebida é muito velhosa. Eu não sei nem onde você comprou. Sinceramente, está horrível essa festa. O que você falou para mim? Péssima a sua bebida. O que você falou? A eliminação horrorosa. Essa gente com a olheira. Eu desço a descanro de gente. Você está louca. Nunca mais me chama. Não me encosta. Vou tocar em você. Não me encosta. Eu vou dar escândalo aqui. Você vai dar escândalo? Eu vou dar escândalo. Você vai me bater? Eu vou te bater. Eu poderia. Poderia te dar um tapa. Poderia. Então agora me dá um tapa em cena. Um tapa agora. Um tapa com o personagem. Assim, aquele tapa que passa aqui. Tá. Passa aqui, vai. Babaca. Ah, ok. Parou. Obrigado. Passar uma palmas, por favor, aqui. Ai, gente. A Vanessa Giacomo. O tapa foi tão perto aqui, que passou aqui. Eu senti um ventinho. Ventinho, ventinho. É um ventinho. É, mas você sabe que eu apanhava quando eu fazia a linha. Eu não batia. As pessoas me davam um tapa e eu dava uma risada. Mas eu senti que quando eu comecei a falar com você agora, você ficou um pouco... E aí, vamos lá. Você... Você... Tem que mudar a energia. Mudar a energia. E aí, gente.